Com tanta antecipação de feriado durante a pandemia para garantir o isolamento, o piauiense acabou ficando confuso, sem saber quais são os feriados que ainda restam este ano. O Jornal Cidade Verde fez uma lista para mostrar para você. Acompanhe aqui na tela. Nós estaremos na próxima segunda-feira, 7 de setembro, que é o Dia da Independência do Brasil. O dia 12 de outubro, que é feriado de Nossa Senhora Aparecida. 26 de outubro, o Dia do Comerciário, esse vale apenas para os comerciários. 2 de novembro, o Dia de Finados. 15 de novembro, Proclamação da República, que cai no domingo. E 25 de dezembro, Natal. 12 de outubro, Natal.